Fala meus amigos, aqui é o Thiago Moraes, vou fazer esse vídeo rápido aqui pra mostrar pra vocês os castelos da Sétima Soprani Tô fazendo, vim desse acordo junto, tô fazendo uma revisão, tem uns corinhos que estão ruins, a gente tá trocando, tá fazendo a substituição Vou até tirar esse castelo aqui, que esse castelo aqui eu vou trocar esses dois coros que estão ruins, tá vendo? É, Thiago, mas a safona não é assim, os castelos? Amigo, a mesa dela embaixo é aquela Sétima Soprani que eu postei vídeo outro dia, deixa eu te mostrar aqui pra você ver Tá vendo? Ela é a mesma escandale por dentro, se você olhar, é a mesma coisa Se você tirar os castelos aqui, é a mesma mesa da escandale meia lua, tá? Sete pilão, mesma mesa aqui, ó, do registro Aqui embaixo aqui, mesma coisa Só que, ao invés dos castelos serem assim, eles são assim Loucura, né? Mas Thiago, ela é conta de voz, que eu sei olhar os castelos assim, ó, e contar que é quatro castelos, então é quarta Então ela tem onze, ela é onze de voz? Não, não é isso, é a mesma coisa Só que cada castelo, ele tem, é, aqui, ó, ele carrega quatro notas em cada castelo, tá? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, tá? Então aqui, ó, tá na ordem Se você olhar aqui, ó, vamos começar de cima, ó Basson, Piccolo, Clarinete e Flauta Basson, Piccolo, Clarinete e Flauta Aqui é uma nota E vai caindo, entendeu? Então é assim É assim que funciona A madeira é a mesma descantada, é a mesma coisa Não sei porquê, os castelos são assim, são diferentes Configuração do castelo é diferente Nos baixos também, opa A mesma coisa, tá? Não sei porquê, se fizeram algum trabalho de engenharia pra falar que isso era melhor, não sei Olha lá, a mecânica do baixo é igualzinho também Tá? Então é... É diferente, tá vendo? Essas presilhas aqui tem na escandala Na escandala tem quatro presilhas aqui E essa aqui tem esse monte de presilha Aí eu tô fazendo a revisão nos corinhos que estão levantados Ajeitando que ela tá afinada, tá boa Muito boa de voz, muito boa de som Mas tô fazendo os últimos ajustes aí pra mandar embora Que tá vendida Aí quis mostrar pra vocês a diferença dos castelos aí Tá bom? Obrigado carinho, obrigado audiência de sempre aí Aquele abraço pra vocês, tudo de bom E aí